A gente tem um convidado, nós vamos abrir o nosso Band News no meio do dia de uma forma diferente, de uma forma, com uma entrevista. A gente tem na ponta da linha pra conversar com a gente, uma das figuras que vai ocupar o noticiário com muito destaque. Ele foi deputado estadual pelo estado do Amazonas, foi vice-prefeito de Manaus, foi vice-governador, foi governador do estado do Amazonas e é senador do Amazonas e vai ocupar o cargo de presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, que já tá na ponta da linha com a gente, é isso? Olá, o senador, a gente já consegue ver o senador. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Antes da gente entrar nos assuntos da CPI, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, desse um testemunho pessoal. O senhor é representante de um estado onde a Covid atacou e atacou de forma furiosa o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, virou aquilo que uma região da Itália conheceu e durante muito tempo foi o centro das atenções do Brasil, crise do oxigênio e o senhor tem uma dor pessoal, familiar, também uma experiência triste com a Covid. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso antes da gente entrar nos assuntos da CPI. Obrigado por aceitar o nosso convite, senador. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde à nossa querida Débora. Boa tarde. E é um prazer falar com vocês e é minha obrigação a gente falar sobre o que nós vamos fazer, o que é que podemos fazer. Eduardo e Débora, o Amazonas tem dificuldade logística, nós não temos ligação por terra com o resto do Brasil. Nós temos uma BR-319, que ela nunca foi assaltada, foi assaltada na década de 70, depois nunca mais. A primeira onda, para você ter uma ideia, já se falava sobre o Covid no mundo. Então, como entrou o Covid no Amazonas? Nós estamos a quatro horas e meia de Miami. Nós estamos do lado de Miami, é muito mais rápido de chegar em Miami do que chegar em São Paulo, para você ter uma ideia. Então, quem levou a Covid para o Amazonas? A classe média alta. Que em janeiro, fevereiro, tira suas férias em Miami, Los Angeles, vai para a Flórida ali, muitos têm residência nessas regiões. Quando voltaram, sem barreira sanitária, já tendo a pandemia no mundo, sem nenhuma fiscalização, trouxeram o vírus para o Amazonas. Esse vírus que essas pessoas trouxeram, eles, tanto é que no primeiro momento, todos esses pacientes foram para hospitais particulares. procuraram os hospitais particulares e isso se espalhou com uma rapidez tão grande. Por quê? Manaus é uma cidade de 11 mil quilômetros quadrados, que tem mais de 2 milhões de habitantes. E contato, veio carnaval, veio festas e começou. Isso, sem estar preparado, como nenhum estado estava preparado, nenhum município preparado, principalmente na questão de UTIs. Aí nós tivemos uma primeira onda, muito grande. Aí veio um discurso de alguns, ah não, deixa contaminar, porque vai ter imunização de rebanho. Sem nenhuma comprovação científica sobre a doença, começou a se passar informações não positivas. O governo fez lockdown e tal, tiveram lá as suas providências. A segunda onda, ela foi letal. Essa variante 1 é letal demais. No primeiro dia, você já compromete praticamente todo o seu pulmão ou outros órgãos. E aí veio uma quantidade muito grande de óbitos e veio o caos. O caos se instala quando começa a faltar, no início de janeiro, oxigênio. A empresa que produz oxigênio no Amazonas, a White Martins, ela não tinha capacidade. E aí vem a CPI. A CPI, um dos fatos determinantes do senador Randolfo Rodrigues, foi o que aconteceu na falta de oxigênio na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, porque se espalhou para o estado do Amazonas. Então, veja bem, eu vivi aquilo, eu estava em Manaus. Infelizmente, nós perdemos, todos nós perdemos muitas pessoas. E uma coisa que eu digo, Eduardo e Débora, essa CPI, a Covid, não é uma CPI abstrata, não é uma CPI que as pessoas ouviram falar. A CPI dos Correios. O ferante, o camelô, o trabalhador de uma indústria, ele não está nem preocupado com isso. O máximo que ele é, esse pessoal tudo é bandido, tem que prender todo mundo, mas não sabe nem o teor do que está sendo investigado. Não se aprofunda porque não está na casa dele, não é preocupação dele. A Covid é diferente. Ela está na casa de todos nós, ela está no nosso vizinho. A gente perdeu um parente, um amigo, a gente tem um conhecido que está entubado. Tem pais que perderam filhos. Tem filhos que ficaram órfãos, de pai e mãe. Perdemos pessoas queridas. E ela não tem classe social. Ela dá em pobre, dá em rico. Não interessa se o cara é bilionário. Não será salvo. Porque é uma doença lotérica, uma loteria. Tem negro que pega essa doença e tem condições financeiras, mas não consegue sobreviver. Então, é uma loteria. Tem pessoas que adquiriram Covid que não sentiram absolutamente nada. Máxima dor do corpo, como se fosse uma gripezinha qualquer. Mas tem outras pessoas que, em três, quatro dias, vão a óbito. Estão totalmente desconhecidos. E a gente está fazendo CPI. Oi, querido. O senhor está fazendo, quer dizer, o senhor, o Senado brasileiro vai fazer uma CPI, não porque a doença é mortal, letal. Porque, na avaliação do Senado, nós não temos apenas uma questão sanitária, mas a gente tem uma questão administrativa para discutir, seja por fatos criminosos, seja por incompetência, porque, do contrário, não haveria motivo para uma investigação. Haveria motivos para, de repente, reforçar o orçamento da saúde ou coisa parecida. E, lendo o objeto da CPI, eu demorei 90 dias para ler o objeto da CPI. Tamanha a extensão, a ambição e o desafio que o senhor tem pela frente. Porque não é só a ação e omissão do governo federal, que já seria trabalho para uma vida, mas é a ação e omissão do governo federal, o desafio que o senhor descreveu em Manaus, com a falta de oxigênio, que esse, sim, é cirúrgico. Mas, além disso, foi incluído o desafio de investigar a transferência de recursos, ou uso dos recursos por governadores e prefeitos, tudo isso em três meses. Nós já podemos contar que haverá um pedido de extensão de prazo, porque todas as CPIs, ou pelo menos a esmagadora maioria, e eu acompanho o CPI desde a abertura da democracia, todas elas estendem o prazo para poder concluir o relatório. E essa, três meses, é um prazo curto. O senhor entende que é possível fazer tudo aquilo que está previsto para o senhor fazer em apenas três meses? Só para você ter uma ideia, Eduardo, já tem 170, parece, requerimentos para serem analisados amanhã. É lógico que... Eu volto a repetir, a CPI é diferente do ponto de vista. Quando você acompanhou, e como você está dizendo, você acompanha a CPI desde a redemocratização do país, a CPI, quando é feita numa estatal, dentro do Congresso, aí você pega a CPI dos Anões, CPI do Mensalão, CPI dos Correios, CPI da Petrobras, e outras CPIs, quando você começa a investigação, ou anuncia que vai investigar, se estanca o problema. As pessoas fogem, todo mundo fica com medo de ser envolvido, um não conversa com o outro. Essa questão da CPI, da Covid, não é iniciando a CPI que vai estancar o vírus. Nós não temos como estancar, não há esse milagre de estancar o vírus. É lógico, se ela demorasse 90 dias e precisasse ser prorrogada por mais 90, será prorrogada. Agora, ao mesmo tempo que a gente estiver fazendo investigação, nós temos que procurar também soluções para os problemas que nós estamos tendo no Brasil hoje. E uma delas é a questão da falta de vacina. Hoje mesmo, Manaus, o prefeito soltou uma nota, não tem mais vacina. Acabou a vacina. Na época do ministro Pazuello, o ministro disse, não, vocês podem se vacinar com a segunda dose que está reservada, porque vai ter vacina daqui a pouco. Se tivesse feito isso, nós perderíamos a primeira dose, porque não teríamos para fazer a segunda dose. Então, essas coisas todas que estão acontecendo, e você tem razão, é muita coisa. Agora, o que a CPI diz? Que fatos correlatos aos estados e municípios em relação a recursos federais, que não foi pouco recurso, vamos deixar claro, as pessoas criticam, muito, eu também sou crítico de alguns comportamentos, mas estados e municípios não podem se queixar que o governo federal não repassou dinheiro para a COVID. Não é aqueles recursos constitucionais que todo estado recebe, todo município recebe, não. Recursos extras. Esses recursos, com certeza, caso tenha algum desvio de conduta, não tenha sido utilizado corretamente, é a CPI tem obrigação de investigar. É o caso, por exemplo, de vários denúncias que está tendo em relação de desvio. Então, isso é uma obrigação nossa. Mas não é só denunciar, não é só culpar, é também levar propostas para agilizar que a gente possa amenizar o sofrimento dessas pessoas, Eduardo. É, Voralfano. Estamos conversando com o senador, presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, aqui na nossa programação para quem ligou o rádio agora, faço convite para acompanhar também nas nossas redes sociais com imagens. Senador Omar Aziz, os pedidos protocolados cobram, dentre outras coisas, informações sobre aquisição das vacinas, como o senhor dizia, dos EPIs, equipamentos de proteção individual, kit intubação que está faltando em São Paulo, por exemplo, em outras regiões também, oxigênio hospitalar, enfim, vários recursos empregados na abertura de leitos, uso do tratamento precoce, sem a confirmação de medicamentos que teriam eficácia contra o coronavírus, o coronavírus, mas em relação a declarações e comportamentos, eu queria saber o seguinte, comportamento, por exemplo, ontem a gente flagrou anteontem o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em Manaus, em um shopping entrando sem a máscara, né, os integrantes do governo não costumam utilizar o equipamento de proteção. Em relação a essas declarações, comportamentos, a ausência de uma campanha de comunicação, qual que é o peso dessas condutas na CPI, elas também serão levadas em consideração e, a partir da constatação de irregularidades, o que acontece com esses envolvidos? veja bem, o negacionismo foi um dos grandes problemas que tivemos no Brasil, eu diria 90% da imprensa brasileira orientava a população a usar máscara, a usar água e gel, que não fizesse aglomeração, todos os telejornais mostravam essas aglomerações, criticando festas clandestinas, criticando, relaxou o lockdown, já todos os bares lotavam, como se nada estivesse acontecendo, isso eu vi em vários telejornais a crítica feita pelo jornalista, pelos editoriais e tal, então isso foi um problema, veja bem, quando um ministro ou ex-ministro da saúde, ele vai a um shopping sem máscara, o que ele passa para a população nesse momento, ah não, se o ministro da saúde está fazendo isso, por que eu não posso fazer isso? Isso foi um grande retrocesso e dificuldade para se trabalhar em relação a essa questão, então veja bem, uma série de equívocos cometidos, por isso a CPI vai fazer uma linha cronológica de investigação, desde o dia que o Mandetta tomou conhecimento sobre a questão do coronavírus, qual foi o planejamento, qual foi as barreiras sanitárias, só para você ter uma ideia, a única barreira sanitária que foi feita, Débora, foi para aqueles brasileiros que estavam na China, na cidade de Wuhan, que vieram para o Brasil e fizeram quarentena, foram para uma cidade de Anápolis e passaram lá 15 dias, foram os únicos, não houve um fechamento, nenhum país ficou proibido de entrar no Brasil, qualquer avião internacional posava no Brasil e entrava sem sequer se medir a temperatura dessas pessoas, agora o Brasil está proibido de entrar nos maiores países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, os Estados Unidos proibiu entrar de brasileiros, as pessoas têm que ir para o México, estão lá indo para Cancún, quem tem condições financeiras, ficam 15 dias lá para poder entrar nos Estados Unidos, fora outros países europeus que proibiram entrar de brasileiros, que não pode posar avião vindo do Brasil, essa providência nós nunca tomamos, até hoje não tomamos isso, não houve isso. Há muita curiosidade das pessoas sobre como funciona uma CPI, porque o que a gente vê são as imagens dos discursos ferozes, dos parlamentares falando duro e tentando muitas vezes humilhar quem vai depor e o senhor tem um papel importante como presidente da CPI, porque o objetivo do senhor não é patrocinar um espetáculo, mas patrocinar uma investigação produtiva. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para conter esse impulso de alguns ao show, ao espetáculo e antecipar o processo eleitoral tirando proveitos da CPI para gastar menos na campanha e sair bonito na fotografia. Eduardo, eu não me permito, você com certeza como jornalista e um jornalista já experiente e a Débora bem mais jovem do que você não vai se permitir que um político senador da república era tirar proveito de 400 mil óbitos no Brasil. É impossível alguém pensar que eu vou permitir isso. Impossível. Eu perdi meu irmão e eu não culpo ninguém. Meu irmão foi atendido em quatro dias, ele teve o pulmão comprometido, foi entubado e chegou e foi ao óbito. Ele era dez anos mais nove do que eu, mas ele não é a única vítima, eu não tenho vítimas, todas as famílias brasileiras todas perderam alguém ou alguém conhecido. Não dá para entrar na minha cabeça que eu vou permitir que alguém porque questões eleitorais vá levar isso e achar que fazendo uma pergunta agressiva para o convidado ou convocado irá resolver o problema. Ali não vai ser um tribunal de julgamento, não será tribunal, nós não vamos prejulgar ninguém, nós vamos investigar o relatório final literalmente tem que ser técnico e as perguntas vão ser literalmente técnicas. Não dá para a gente sair e fechar. E aí vocês da imprensa terão um papel importante nessa fiscalização, muito mais do que eu que estarei ali e vou tentar assim policiar esse tipo de comportamento de quem quer que seja para que a gente não distorça achar que uma CPI que está investigando 400 mil óbitos que vai chegar, nós chegaremos nos próximos 60 dias enquanto a CPI estiver funcionando, por isso que eu disse há pouco, a CPI iniciada ela não estanca o vírus, nós chegaremos a quase 500 mil mortes, 500 mil vidas e alguém acha que com discurso de tamburete como se estivesse discursando achando que vai ali resolver não será discurso, não será agressão, não será falta de respeito dos convidados convocados ou testemunha que nós poderemos chegar numa conclusão se falhamos ou não, se erramos ou não, por isso que eu não tiro conclusões e nem prejulgo ninguém, a experiência de vida que eu tenho me diz o seguinte, quando você prejulgar uma pessoa ali, quando você apontar o dedo para aquela pessoa, talvez aquela pessoa possa ser responsável, mas os filhos dele, os parentes dele, a mãe dele não merece que você exponha uma pessoa publicamente, porque depois se provando ao contrário que essa pessoa é inocente, o filho dele já recebeu bullying na escola, já foi taxado de tudo, já sofreu, ficam sequelas para essas crianças, e a nossa responsabilidade, porque são muito sérias acusações, você imagina um país com 500 mil mortes, chega e vai acusar alguém, que ele que é o grande responsável para essas mortes, então ninguém merece isso, Eduardo, e você, e a Débora, com certeza, e assim como outro jornalista brasileiro, tem que ficar muito atento, tem que fazer, questionar, não, isso aí não é uma pergunta técnica, isso aí é para aparecer, isso aí é para tentar tirar foto, ele está tentando ganhar uma eleição em cima dos óbitos dos brasileiros, e nós não podemos permitir isso, nem eu como presidente, e vocês, muito mais como jornalista que tem a obrigação de relatar os fatos, senador, relato fácil. Senador Omar Aziz, aproveito para fazer duas perguntas, o senhor disse sobre a convocação, o senhor já disse ter discutido com integrantes da comissão, para evitar a convocação do ministro da economia, para prestar depoimento na investigação, e a escolha, vou emendar uma segunda pergunta, então, primeiro, por que que o nome de Guedes foi retirado da agenda inicial, se isso teria impactos no cenário econômico, e a escolha do senador Renan Calheiros para a relatoria da CPI, tem gerado muitas críticas, muitas polêmicas, essa escolha, apesar de apelos e articulações para barrar o parlamentar da relatoria. Agora, acabei de receber a notícia aqui, a informação que senadores da oposição entraram com o mandado de segurança no STF contra essa indicação de Renan Calheiros, a relatoria da CPI da pandemia, o que o senhor tem a dizer sobre essa escolha? Veja, Débora, primeiro, há uns dez dias atrás, falaram que iam convocar o ministro Guedes, e eu, agora não é o momento de convocar o ministro Guedes, nós estamos passando por um movimento econômico muito ruim, a simples convocação para uma CPI, para uma comissão parlamentar de crédito, do ministro da economia, isso mexe com a estrutura econômica do país e com as nossas relações comerciais com outros países, a fuga de capital, a bolsa oscila, há uma série de sequelas que isso causa numa convocação, aí me veio o ministro ontem e disse que a Coronavac não presta, que a americana é melhor, o ministro da economia está mal conseguindo resolver o problema econômico do país, agora vem me dar uma de cientista para dizer o que que presta, o que não presta, somos nós que vamos dizer isso? O que eu disse a pouco, ele disse, olha, o ministro da economia entende tanto de vacina, quanto eu entendo de colocar um foguete na lua, nada, sem nem por onde começar, então veja bem, esse tipo de comportamento e de declaração, parecia ali uma discussão de botiquim, olha, Coronavac, toma outra, toma lá, faz, porque ela é melhor, toma não sei qual, veja bem, isso não é legal, mas mesmo assim, eu defendo essa tese, mesmo com esse comportamento, com essa frase infeliz, essa colocação infeliz do ministro, eu acho que nós temos que ter muito equilíbrio em relação à questão econômica, porque nesse momento, muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade, nós estamos no limiar de uma convulsão social por falta de comida, e nós não podemos, a CPI não pode incentivar e colocar gasolina na fogueira, essa que foi a questão, porque até então, se alguém chegar comigo e olha, nós não compramos vacina porque o ministro Paulo Guedes não quis dar o dinheiro, sim, aí vamos chamar o ministro Paulo Guedes, agora, discutir outras questões relativas à economia, Pronamp, auxílio emergencial, eu acho que o próprio Senado, da Câmara dos Deputados pode discutir isso sem levar isso para a CPI, porque chamar o ministro, convocar, convidar, ou qualquer coisa, tem sim, tem sim, grandes repercussões internacionais negativas, porque um grande responsável e a grande garantia da economia no mundo é a política econômica para investimento, para segurança jurídica, e isso o ministro tem que ter, por isso também a cautela, mas se eu souber de algo a mais, mais sério, que ele não contribuiu, que ele contribuiu para o caos chegar, não tenha dúvida que também será convidado ou convocado, e agora, eu não mando na CPI, eu sou o presidente, nós temos 11 membros. E em relação à relatoria com o Renan Calheiros? Ah, a relatoria, deixa eu explicar para você, os dois maiores partidos, o maior partido da Câmara, do Senado, desculpa, é o MDB, e o segundo maior partido é o PSD. O MDB tem a primeira escolha, ele escolheu a relatoria, e o PSD ficou com a presidência da CPI. Então, vamos lá, até há 10, 15 dias atrás, o relator seria o senador Eduardo Braga, não sei se você lembra disso, está lembrada? Uhum. Né? O senador Eduardo Braga. Bom, deu o Eduardo numa sexta-feira, ele me perguntou, mas eu não, eu vou abrir mão de ser relator, e sobrou o Renan, Renan Calheiros, que é do MDB, que tem direito à relatoria. O acordo era presidência PSD e relatoria MDB. Quem escolheu o Renan ou o MDB, que é o maior partido para ir para lá, fui eu e nem os outros membros, nós fizemos um acordo. tanto é que eu não enganei ninguém. Todos os votos que eu tive, que foram oito membros da CPI, votaram em mim para ser presidente, sabiam, com antecedência, que, caso eu fosse presidente, eu iria honrar o compromisso da maior bancada ser a relatoria, que no caso é o senador Renan Calheiros. Agora, veja bem, o Renan não é maior que a CPI. a opinião dele não se sobressai sobre 11 senadores. Eu acho que estão criando fatos no sentido, não é a questão Renan. Hoje é o Renan, amanhã pode ser outro senador. Agora, a CPI vai continuar, Débora e Eduardo, independente se Renan for ou não relator. Se o Supremo decidir alguma coisa lá em relação ao senador Renan, tiver que escolher outro relator, ela vai continuar. Então, nós queremos investigar, nós não queremos aqui prejulgar ninguém, mas eu não entendo qual é o medo da CPI, não sei se tem mais medo da CPI ou o maior medo é o Renan. Até agora eu não consigo entender. Agora, senador Omar Aziz, presidente da CPI, eu chamo de CPI da Covid, seu nome oficial é CPI da pandemia, acho que é esse, mas por trás das câmeras, eu falei sobre o show, sobre o espetáculo que o senhor já respondeu, mas por trás das câmeras tem uma estrutura, porque os 11 senadores, da mesma forma que o senhor não sabe lançar foguete para a Lua, lidar com esse volume extraordinário de informação não é coisa para 11 pessoas sentadas numa mesa e falarem passa aquele papel 1226, porque os senhores vão pedir relatórios extensos, relatório do TCU, relatório do Ministério Público e vão receber um volume de informação que exige tratamento, cruzamento, eventualmente uma quebra de sigilo aqui ou acolá, documentos, contratos internacionais, a proposta da Pfizer, vai ter um monte de coisa, imagina, só o caso de Manaus, de trança a trança de documento, governo do Amazonas, prefeitura de Manaus requisitando os contatos telefônicos com o ministro, enfim, é um volume muito grande de informação. Conta para nós como funciona, qual é o bastidor, como é que é essa estrutura de apoio aos senadores para que a investigação seja eficiente. A comissão, ela tem o poder de requisitar qualquer técnico, seja de TCU ou de Polícia Federal e dos técnicos que nós temos que são ótimos técnicos dentro do Senado Federal para que possamos nós dar um enxugamento a tudo isso. tem lá 170 requerimentos, eu não sei, mais de 170, eu não sei o número exato, não vou nem te dizer aqui porque eu não sei ainda. Nós vamos debruçar sobre isso seis horas da tarde, mas tem muitos que são um parecido com o outro, que você, um resolve três, quatro. A informação que eu tive é que tem os quatro, cinco requerimentos convocando para a zoeira. Então, você vai dar reduções nisso. É lógico que essa questão é que mexe com o número e tal, você tem uma equipe para poder levantar isso. O TCU nos ajuda a chamar membros técnicos do TCU para que possam nos dizer. É simples, você repassou para o Estado do Amazônia X milhões, nós queremos saber onde que se aplicou esses X milhões. Ele vai ter que provar, isso aí ele tem em 10, 15 dias para responder. Ou para o Estado de São Paulo, ou para Santa Catarina, para qualquer Estado. isso aí, os técnicos que estão acostumados a mexer com esses números podem nos dar uma coisa. É lógico que não é nada fácil, na teoria as coisas parecem fáceis, a tua preocupação, Eduardo, é válida, até porque você não quer uma CPI para palanque político, mas quer uma CPI para resultados. Quando você faz essa pergunta, a tua preocupação é resultados. E você tem toda a razão em ter essa preocupação, que é a minha preocupação. Mas nós iremos chegar num denominador comum e nós podemos sim apresentar resultados e dar transparência a tudo isso que as pessoas ou nos requerimentos que o senador estão fazendo ou a sociedade quer saber. Senador Amar Aziz, vamos então ao cronograma, os próximos passos desta CPI instalada nesta semana. O plano de trabalho será definido amanhã com análise dos requerimentos, não são poucos, como o senhor já disse. Além dos ex-ministros da saúde, que a gente já sabe que serão os primeiros a serem ouvidos, quem mais está nessa lista dos nomes que serão convocados a prestar depoimentos e já ficou decidido se os depoimentos serão presenciais ou não? Veja bem, os depoimentos serão presenciais. A minha presença, a presença do relator e do vice-presidente será sempre lá na comissão. Nós estaremos sempre lá, só se acontecer um fato qualquer que o Randolph me substitui ou ele não possa ir, mas nós teremos presencialmente ali. Eu acredito que a presença da maioria dos membros da CPI estarão presencialmente. Eu vi por ontem, eu vi a participação de estarem ali. Lógico que as pessoas que forem fazer a audição lá, depoimento, ser testemunha, tem que ser presencial, vai ser presencial com toda a segurança que nós temos que dar, afastamento físico das pessoas, para que a gente não tenha tipo de problema. A outra questão é a seguinte, você me pergunta, amanhã sim, nós iremos aprovar o plano de trabalho, após a aprovação do plano de trabalho, a gente vai pegar em cima do plano de trabalho esses requerimentos que terão prioridades em cima do plano de trabalho, aprovar esses requerimentos. Na terça-feira, o primeiro a ser ouvido já acordado, que a gente quer seguir a cronologia da Covid, será o ministro Mandetta. Então, por aí por diante, nós iremos ouvir primeiro os ministros, os ex-ministros e o atual ministro, serão os primeiros a serem ouvidos. E aí, sim, tem requerimento chamando o Fábio Van Garten para depor outros membros, outras pessoas envolvidas nisso, que serão ouvidas. E no caso específico de Manaus e do Amazonas, lógico que Manaus e o Amazonas vão ter que ser ouvidos a falta de oxigênio. Agora, nós não podemos aqui, porque, como a CPI é muito dinâmica, um fato atropela o outro. Se acontecer um fato determinante, não tenha dúvida que um senador pode requerer para ouvir fulano que apareceu no depoimento de alguém que pode contribuir na investigação. Isso é uma coisa que nós vamos ter uma assessoria muito boa nesse sentido para que a gente possa fazer isso e dando transparência ao nosso trabalho ali sem prejulgar, volto a repetir, sem prejulgar, sem condenar absolutamente ninguém antes de ter resultados realmente verdadeiros. Por último, senador, mas não menos importante, a CPI vai correr atrás de possíveis crimes e de prováveis exemplos de incompetência. Na Itália, nesse momento, eles estão fazendo uma comissão parlamentar de inquérito específico na região da Lombardia porque lá a coisa foi complicada, mas eles estão fazendo isso ao final da pandemia e não no curso da pandemia. A nossa CPI acontece no curso da pandemia. Digamos, claro, que se identifique em crimes, encaminha para o Ministério Público e a coisa tem seu curso. Mas caso a gente identifique casos passados de incompetência, qual vai ser o valor dessa descoberta nesse momento que não poderia acontecer, digamos, daqui a alguns meses quando o processo de vacinação avançasse e a pandemia estivesse num ciclo um pouco mais sossegado? Qual é a sua leitura sobre isso e qual a diferença importante fazer agora ou daqui a alguns meses? Bem, primeiro que eu não vejo em lugar nenhum do mundo o fim da pandemia. Nem a vacinação acaba com a pandemia. Nem a vacinação acaba com a transmissão. Então, pode ser na Lambardia, em qualquer outro lugar, não existe o fim da pandemia. Infelizmente, Eduardo, é um vírus mutante que a gente não tem conhecimento científico sobre ele. o que já aconteceu de pessoas serem reinfectadas, de pessoas que já vacinaram, adquiriram o vírus e ele transmite, mesmo vacinado, você transmite o vírus para outras pessoas. Então, nós temos aí uma série de coisas que não é a CPI que vai descobrir. Serão cientistas, especialistas, o mundo todo hoje está focar nisso. Vamos lá. O HIV surge no final dos anos 70, tá certo? Como uma doença como aqui, ah não, quem é forte, quem é atleta, não morre, não sei o quê. Não foi essa a primeira tese levantada por alguns. Surge o HIV no final dos anos 70, eu era jovem naquela época, né? E era uma doença que, ah, isso não dá em homens, só em homossexual. Você lembra disso, né? Todo o Brasil sabe disso. Aliás, as pessoas que viveram naquela época, não, essa não é doença de homem, isso aí, só dá em homossexual e tal. Depois foi comprovado que não. E ela se adquiria através da transmissão sexual e acabou. Aí começou a camisinha, a igreja era contra usar camisinha, aí começou uma série de coisas, né? E até hoje a gente não descobriu a cura. O que nós descobrimos é, até hoje o HIV é transmissível, se transmite sexualmente, só que tem remédios que você adquirindo o HIV pode te dar uma sobrevida, mas você vai adquirir, você vai ter aquele vírus dentro de você pro resto da vida. Enquanto a imunidade baixa te cria problema. problema. Então, o H1N1 é outro, que todo ano tem uma nova cepa. Agora mesmo começou a vacinação nas unidades básicas de saúde do Brasil afora, H1N1, que é uma gripe que também tirou, levou muita gente ao óbito. Não teve uma pandemia, mas muitas pessoas foram ao óbito com o H1N1. o coronavírus nós não temos ainda conhecimento científico nenhum pra nos dizer como é que será o fim da pandemia. Se vier a variante 1, a variante 2, a P1, a P3, a P5, ah não, o cara pegou, tudo é muito, nós não sabemos ainda qual é a duração das vacinas que nós estamos tomando. Ninguém pode me dizer que essa vacina, não, você fica imunizado se você adquiriu o vírus, você vai ter uma doença fraca, não está comprovado. Tem um percentual que acontece e outro percentual que não acontece. Então, são muitas dúvidas e desconhecimento científico que nós temos. E eu não sou a pessoa mais preparada pra te tirar essas dúvidas. Por isso que quando você fala, olha, lá na Itália, no final, não é final. Nós não sabemos se é final. E quando você diz, bem assim, não, mas por que começar? Pra saber o que foi os erros que nós cometemos, pra caso venha um novo vírus, quem disse que só vai ter o Coronavac? O Brasil precisa ter, a partir de agora, um procedimento padrão pro Brasil todo, não o presidente falar uma coisa, o governador outra, ah, o presidente falar uma coisa, o governador de São Paulo faz outra, o prefeito de São Paulo faz outra, o governador, o presidente da república, o ministro fala uma coisa, o governador do Amazonas faz uma coisa, o prefeito do interior do Amazonas faz outra, nós temos que ter um padrão, e nós não temos esse padrão, né, sai, primeiro era, ah, o vírus vai ter imunização de rebanho, se todo mundo pegar o vírus, nós não teremos mais problema, não é verdade, que tem reinfecção, já teve casos de reinfecção, e muito mais grave, inclusive, alguns casos que são relatados, veja bem, eu tô dando essa informação, tô falando pra ti, mas eu cientificamente, eu não posso falar, comprovar, tem pessoas que, tem médicos que dizem o seguinte, ah, quem pegou na primeira onda o vírus e foi fraquinho, na segunda onda ele pode ser letal, tá certo, mas tudo isso são suposições, nós não temos números, nós não temos absolutamente nada comprovado cientificamente, agora, eu te asseguro, isso eu te digo, Eduardo, a nossa vida nunca mais será a mesma, nem a minha, nem a sua, nem da Débora, nós passaremos muitos anos, a nossa geração, a minha, a sua, e essa geração de jovens não terá o prazer que nós tivemos, de sentar à mesa com amigos, chegar um drink, e você dizer, o que que você está tomando, deixa eu provar, não existe mais isso, você não tem mais como beijar, abraçar, pessoas, acabou, enquanto tiver o vírus letal, acabou, nós não teremos mais o Morumbi lotado, nós não teremos mais shows, carnavais, enquanto aglomeração, transmitir o vírus, retransmitir, não terá, então, veja bem, o isolamento físico, e eu não gosto, e não é minha, essa palavra, isolamento físico, é do senador Otto Alencar, que é médico, a gente falou, mas isolamento é físico, não é social, porque esse vírus, a classe social A, pega o vírus, como a classe D, pega a classe D, então não tem esse negócio, isolamento social, é físico, eu, fico isolado de você, quando eu era criança, nós éramos seis irmãos, e você deve ter tido irmãos, a Débora também, quando um de nós pegava os catapora, a mãe da gente isolava, olha, ninguém vai tomar no copo do mar, ninguém come no prato do mar, porque eu estava com catapora, e podia transmitir para os outros irmãos, sarampo, rubéola, e gripe, já existia o isolamento, e era muito menos letal do que isso, e mesmo com essa letalidade, tem gente que nega a ciência, e diz que não, isolamento não, faz aglomeração, é isso que eu estou dizendo, Eduardo, é esse comportamento que o Brasil está tendo, está certo, a economia tem que sobreviver, mas, você quer uma economia forte, pessoas morrendo, 500 mil pessoas daqui a 50 dias, 60 dias, estarão mortas no Brasil, por causa do vírus, então é isso, Eduardo, essa é a nossa preocupação, sem politizar, sem prejugar ninguém, mas com uma preocupação, a gente traz esse debate, trazer esse debate, do ponto de vista de quem errou, de quem acertou, o que é que nós fizemos errado, o Brasil, ou qualquer país do mundo, não pode adivinhar, se terá um novo vírus, ou uma nova variante, muito mais letal, nós tivemos o ebola, que não chegou no Brasil, teve alguns casos, de hidrocefalia, em relação a chikungunya, mas tudo, não chegou a ser uma pandemia, essa não, essa nos assusta, eu pessoalmente, Eduardo, e Débora, eu digo isso com a maior franqueza do mundo, eu não esperava em vida, assistir o que eu estou assistindo, eu vi esse filme, como nós assistimos vários filmes, com pandemia, pessoas adquirindo um vírus, ou uma, sei lá, uma bactéria, alguma coisa, mas em vida, eu não esperava ver isso, que eu estou vendo, e eu vi, como vocês estão vendo, e nossa vida, não será nunca mais a mesma. senador Omar Aziz, presidente da CPI, queria agradecer, a sua entrevista, o seu tempo, o senhor vai emprestar agora, essa energia toda, a condução dos trabalhos, mais importantes, os holofotes, vão estar todos, sobre o senhor, o senador Renan, se for o relator, vamos ver, os desfechos jurídicos, e é a comissão, que o senhor vai presidir, muito obrigado, pelo seu tempo, a gente vai importunar o senhor, outra vez, no momento oportuno, muito obrigado. Obrigada senador, até a próxima. Olha, será um prazer, falar com você, Eduardo e Débora, obrigado pelo espaço, é obrigação minha, primeiro como homem público, depois, na função de presidente, ter que esclarecer a vocês, aquilo que vocês querem ser esclarecido, e não tem, ninguém melhor, do que os membros da CPI, para esclarecer o andamento da CPI, uma boa tarde, e muito obrigado pelo espaço.